Pois é, pessoal, lá vamos nós de novo. Aconteceu um caso agora no carnaval em que um repórter, homem, estava fazendo uma entrevista com uma moça que estava pulando o carnaval, acho que no Recife, se não me engano, e em determinado momento a moça tacou-lhe um beijo na boca do repórter, claramente contra a vontade dele ali no momento, e muita gente está colocando isso aí como um assédio, que teria sido um assédio dela, lembrando do caso lá do flamenguista com a repórter da Globo também, que aconteceu ano passado. Vamos entender esse assunto aqui de forma bastante clara. Essa notícia foi sugerida por o banqueiro anarquista, a Lalaô, ou, 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 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a coisa toda aqui é aquilo. Aconteceu o caso com aquela repórter da Globo, em que ela estava entrevistando os torcedores do Flamengo lá no ano passado, e de repente um torcedor deu um beijo na bochecha dela, e ela não gostou, e a coisa depois foi para a delegacia, o cara teve que assinar um termo circunstanciado, e coisa e tal, deve estar respondendo por esse inquérito, e coisa e tal, sendo um crime de assédio. E eu expliquei na época que a questão aqui era justamente a questão da ação sobre o corpo sem a intenção da pessoa. Então, de fato, pode ser classificado como assédio, poderia ser classificado até como estupro, pela lei brasileira, não estou dizendo que eu concordo com isso não, mas pela lei brasileira se ficar constatado que a ação que ele fez no corpo dela foi com intuito sexual, isso pode ser considerado estupro, inclusive. Não sei qual foi a qualificadora, qual foi a tipificação que o delegado colocou lá no inquérito dele, mas certamente haveria maneiras de isso ser pior ainda. O mais provável é que tenha colocado como assédio, e isso vai dar aí alguma cesta básica para o cara pagar. E eu falei na época que já tinha essa questão sobre equivalência, porque tinha alguns outros casos em que o homem era beijado pela mulher, e nesses casos não foi assédio. E aí eu expliquei a questão do consentimento. O consentimento pode ser posterior, ele não precisa ser anterior. Então, nesse caso aqui, é o mesmo caso. Eu não sei se o cara consentiu ou não. Se ele não consentiu e depois se sentiu atingido e ele reclamou da polícia, a mulher, no caso aqui no Recife, tem que ter o mesmo tratamento que o homem teve lá no caso da repórter do Flamengo. Mostraram na época um vídeo de um outro repórter da Globo que tinha sido beijado por uma menina e coisa e tal, numa entrevista. Mas claramente o cara depois riu, não fez nada, ele não entrou na polícia, não reclamou e coisa e tal. Por mais que ele não tenha gostado do beijo, é uma invasão de privacidade da pessoa, uma invasão no corpo da pessoa, na verdade. Mas, de qualquer forma, se ele não reclamou na polícia, se ele não correu atrás de denunciar isso, você pode entender isso como uma forma de consentimento. E, da mesma forma, é o caso desse repórter aqui. Eu não sei, ele claramente, durante o vídeo, parece que ele não está satisfeito com o que está acontecendo, mas aquele negócio, ele pode dar o consentimento depois. Se ele decide não processar ela, se ele decide não dar queixa na delegacia, acaba não sendo crime. Por quê? Porque teve o consentimento posterior da vítima. Então, esse é um ponto que eu expliquei no vídeo da época. Não sei como é que vai ser o caso desse cara aqui, porque, nesse caso aqui, não está claro ainda se ele deu o consentimento ou não. Eu acho errada as duas situações. Eu achei errado quando o torcedor do Flamengo deu o beijo lá na repórter. Acho errado esse tipo de situação. Também, o corpo é, do ponto de vista da ética libertária, o corpo é sua propriedade privada, e ele não pode ser tocado, não pode ser amassado, não pode ser beijado sem o seu consentimento, em situação alguma. Então, os dois casos estão errados. O que faz diferença na legislação brasileira é justamente se o cara deixou pra lá. Não, tudo bem, deixa quieto, não vou criar caso com isso. A repórter quis criar caso com isso, quis levar a coisa adiante, ficou muito insatisfeita com o que aconteceu, e, então, ela está no direito dela também, não tem nada errado. Agora, é importante deixar claro uma coisa aqui, principalmente pro pessoal que está pulando carnaval, coisa e tal. Se tem um lado errado nessa história, é esse lado aqui, é o lado do cara que não se importou com a mulher ter beijado ele à força. Por quê? Porque o temor que eu tenho é que muita gente fala, ah, não, mas se a mulher pode beijar o cara à força, eu posso sair na rua beijando os menininhas também à força. Não, não pode. Isso é errado de qualquer jeito. Essa mulher agiu errado nisso daqui. Pode ser que o cara lá, o repórter, tenha relevado, tenha deixado pra lá, não queira criar caso e coisa e tal, mas que está errado, está errado. Não tem outra forma de dizer isso daí, não justifica nada aí de, ah, não, mas beijar a menininha, então posso sair porque a mulher beijou o repórter lá, como é que vai ser, né? Se a menina que você beijar der o consentimento posterior, tiver ok depois, ok, mas lembra, você está apostando, ela pode não gostar e você pode acabar na delegacia até com uma acusação de estupro, conforme for a situação, né? Então, é aquilo que eu falo pra vocês, eu acho que está errado isso daqui, não deveria ser assim, mas o fato é que a gente não pode fechar os olhos também ao fato de que o consentimento pode ser posterior. Se ele depois disso daqui, o repórter, ah, ele ficou chateado? Ficou chateado. Gostou? Não, não gostou. Claramente não gostou. Ele falou depois que ele é casado, tem mulher, e a mulher ficou chateada com isso e coisa e tal, e eu não sei se ele vai levar o caso adiante, mas ele poderia fazer uma notícia crime na delegacia, e a delegacia teria que fazer da mesma forma que fizeram com o torcedor do Flamengo lá, teria que fazer um termo circunstanciado e investigar, e eventualmente a mulher vai ter que responder por isso daí, de alguma forma, e provavelmente a mulher vai dar cesta básica, não é um crime tão sério assim, mas é um crime, né? É algo errado isso daí. Mas por outro lado, você tem que lembrar que existe um componente cultural nessa história. É errado você achar que as coisas são equivalentes, o homem fazer algo com a mulher e a mulher fazer algo com o homem. Não, não são. As posições são claramente invertidas do ponto de vista social. O homem é o cara que corre atrás para conseguir o beijo de uma mulher, é o cara que tem dificuldade, tem que correr atrás, tem que tentar, tem que convencer a mulher a beijar ele. Isso deriva, em última análise, da questão toda biológica, né? Porque é a mulher que gere a criança. Um homem precisa procurar uma mulher para gerir a criança. O custo da mulher para gerir a criança, para ter um filho, é muito maior do que o custo do homem. Então, para o homem, faz sentido ele se esforçar muito mais nesse negócio e a mulher simplesmente escolhe o homem que ela quer, no final das contas. Então, é o que eu falo, não tem uma equivalência nisso daqui. Eu já vi muitas mulheres também, por outro lado, falando Ah, não, o fulano ficou com um monte de menininhas e é elogiado com o pegador e coisa e tal. Ah, e eu sou mulher que fiquei com um monte de caras e o pessoal está me chamando de galinha e coisa e tal. É, mas é isso mesmo, porque no final das contas é muito fácil uma mulher ficar com um monte de... Não requer nenhum esforço da mulher ficar com um monte de cara. Basta ela dizer sim um monte de vezes e ela vai ficar com um monte de cara. Para um cara ficar com um monte de mulheres é difícil, ele tem que convencer cada uma delas a ficar com ele. É muito mais difícil. Então, essas coisas não são simétricas. Da mesma forma, uma mulher dá um beijo num homem, assim como aconteceu com ele aqui, você pode entender até como um elogio dela. Ela está dizendo que o cara é bonito e coisa e tal, está beijando ele. Por quê? Porque essa mesma lógica não se aplica do outro lado. Por quê? Porque a mulher já é cobiçada normalmente, né? Então, o homem beijar ela aí está meio que se aproveitando da situação ali dela, né? Então, tome cuidado com essas falsas equivalências de achar que é tudo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Repito, do ponto de vista legal, se esse cara aqui, se o repórter quiser, realmente ficou insatisfeito com a situação, quiser dar a notícia crime lá, fazer a queixa crime na delegacia, ele pode dar a notícia crime lá e o delegado vai ter que tomar a providência. Pela lei, a mulher cometeu assédio também a ele nesse beijo, não tenha dúvida, né? Mas as coisas não são equivalentes assim. Não dá pra fingir que é equivalente, que é a mesma coisa, não é. Do ponto de vista da ética libertária, da mesma forma, seu corpo e sua propriedade, ninguém tem o direito de te apalpar, te beijar, te agarrar, te abraçar, sem o seu consentimento. Mas lembra, consentimento pode ser dado depois. Se a pessoa beijou e no início você não gostou, mas depois você aceitou, isso é consentimento. Depois você pode dar o consentimento no futuro pra aquele caso. Então, vamos ver qual vai ser a situação aqui pra que lado que vai, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.